Olá, muito boa noite. O tema do debate TVE de hoje é consciência negra. Essa foi uma semana dedicada a reconhecer e a homenagear o povo negro. E o dia 20 de novembro foi para refletir sobre o quanto a nossa sociedade ainda tem a avançar no que diz respeito à igualdade e à inclusão racial. O Brasil recebeu milhares de escravos africanos entre os séculos XVI e XIX. Hoje, a população negra representa 53,6% do total no país. Entre os mais pobres, negros e pardos, são 75%. Com o contexto de muitas lutas e preconceito, o quanto o racismo ainda persiste no dia-a-dia e os direitos para essa população. Será que avançaram? Para debater questões como essas, nós recebemos aqui hoje os nossos convidados. Letícia Lemos, advogada do programa De Maria Mulher. E ainda, Gleidson Renato Martins Silva, que é especialista em Direito Público. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984516352. Envie sua dúvida, seu comentário. Também participe pelo Facebook, onde há transmissão ao vivo. Muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. A Semana da Consciência Negra, que foi iniciada agora, na última semana, foi marcada por diversos protestos, especialmente aqui na capital. Entre eles, a Marcha do Orgulho Crespo, que já está na terceira edição e é sempre muito comentada, porque ela estimula o uso do cabelo afro de forma natural. Esse é um dos objetivos, é claro, da marcha. Então, eu queria que vocês iniciassem o debate falando de como vocês veem a evolução da aceitação do negro com a sua estética, com a sua cultura, nos mais diversos setores, seja político, seja artístico, enfim. Podemos começar com você. Obrigada. Estética, eu acho que vai ser comigo mesmo. Eu não vejo... Não é a aceitação do negro. Quando a gente faz a marcha do Orgulho Crespo, entendo mais como a aceitação do restante da comunidade, da população não negra, em aceitar os nossos cabelos. Não era nós que não aceitávamos os nossos cabelos crespos. Era o seguinte, no mercado de trabalho, muitas vezes as mulheres negras eram solicitadas, requisitadas ou deixadas de serem contratadas por manter o estereótipo natural. Então, nós vivemos numa sociedade que tem um padrão de beleza definido previamente. Tem que ter cabelo loiro, comprido, liso, tem que ter olhos claros. E a tentativa da população negra sempre foi para poder alcançar os mercados. O mercado de trabalho teria que tentar se parecer, transparecer um pouco mais próximo da população não negra. Agora, a gente está dizendo que chega, a gente não vai mais alisar o cabelo. Nós somos negras e nós somos assim. E as pessoas vão ter que aceitar. Então, não... Claro que todos nós vivemos nessa sociedade, durante muito tempo, foi dado um padrão de beleza e a gente se habituou. Tanto negros e brancos se habituaram a entender que aquele era o perfil. Então, vai ter pessoas que vão dizer, negras, que vão dizer assim, ah, eu não gosto do meu cabelo crespo, eu gosto do cabelo liso e tenho o direito. Mas isso não pode ser definido como regra. Eu tenho, sou obrigada a alisar o meu cabelo. Não pode mais. Não deve ser mais assim. Eu faço porque quero e não por uma pressão social. E além dessa parte estética, nos outros setores, como é que tu vê, já aproveitando, não só o negro, mas a mulher negra, como a ocupação dela e a valorização dela nesses outros espaços, como é que tu vê a evolução nos últimos tempos? Tanto na política, como na área artística, tu ainda acha que, por exemplo, na música, ela ainda está restrita a algum gueto, a algum ritmo específico? Ou tu já acha que isso já está expandindo? O que ainda falta? Como é que tu vê essa evolução? Eu não acho, né? Eu tenho certeza. A gente ainda tem muito que avançar. A mulher negra continua sendo ainda a pessoa mais discriminada na sociedade brasileira. Ela é que mais sofre a discriminação. Então, por mais que tenhamos avanços, né? E por isso que a luta da mulher negra, quando ela se organiza, por exemplo, Maria Mulher é uma organização de mulheres negras, é a primeira organização de mulheres negras criada em 87. E ela vem lutando e levantando. É diferente a discriminação que a mulher branca sofre e a mulher negra faz sofrer. É muito distante. E ela continua... Temos avanço? Temos. Mas ainda temos muito que avançar. Não adianta eu estar na novela, aparecendo na novela como a empregada doméstica. Ah, mas agora ela avançou. Mas aí eu vou olhar o que ela avançou. Na verdade, ela deixou de ser a empregada doméstica, mas agora ela é aquela mulher que é a amante do ator, do protagonista e que ele desdém o tempo todo e não fica com ela no final da novela. Não adiantou muito. Ainda querem pôr uma condição para que a mulher negra fique. É a mesma coisa dizer que na Bahia, as melhores cantoras, elas não são negras. É interessante isso. É interessante isso. E sim, ainda tentam nos colocar em determinados, na questão da musicalidade, tentam nos colocar somente em determinados espaços. A gente está em todos os espaços. Eu gosto de música clássica, mas as pessoas não vão valorizar e não vão aceitar. Quando me olham, vão querer samba, Letícia. Ah, eu acho que samba, mas não sei se eu samba tão bem. É isso que acontece. Então, essas questões ainda têm muito que avançar. E elas estão avançando lentamente. Por quê? Porque ainda tentam reforçar estereótipos sobre a maneira frente à mulher negra. Perfeito. E agora, inserindo o Gleidson, bem-vindo. Obrigado, agradecer o convite, né? Desta empresa pública de TV, onde nós acreditamos a importância de que ela se mantenha pública, né? Que é, na verdade, esta empresa, ela é um patrimônio de todos os gaúchos e gaúchas, né? Feita com muito amor para os seus profissionais. Então, primeiro, agradecer a importância de estar em uma TV pública que discuta as coisas da sua região e não pode estar fora disso a questão racial. Agradecer também a doutora Letícia, eu sou meio fã dela, então fica meio complicado, que é uma... A vejo como uma das grandes militantes advogadas negras ou negra militante advogada que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, primeira coisa que eu queria lembrar, antes de entrar na pauta sugerida, é que nós estamos no dia 14 de novembro, né? E hoje, 23 de novembro, e hoje ainda estaríamos, né, há 107 anos atrás, o gaúcho Felisberto ainda estaria lutando para que os negros da marinha parassem de apanhar, né? A revolta da chibata começou no dia 22 de novembro de 1910, durou até o dia 27 de novembro, né? E os marujos lutavam, né, por salários dignos, por condições dignas de trabalho, né? E foi só assim, com essa revolta, que acabou a chibata, né? Os trabalhadores, os marinheiros, que quando se falava em marinheiro, naquela época falava em pessoas negras, homens negros, né? Eles eram chibatados, né? Então, inclusive o estupim foi quando um dos marinheiros levou 250 chibatadas, quase morreu, né? Onde, geralmente, eles davam um máximo 25, 30 chibatadas, né? Então, nós estamos, nesse dia 24, se referindo, então, a esse episódio que foi o grande líder do nosso gaúcho aqui, Felisberto. Bom, a questão da estética, para nós, ela não é só um problema, um componente psicológico, estético, como a própria Letícia já comentou. A questão da estética, para nós, quando nós discutimos, né, primeiro nós tivemos um período, ou pode ter entendido um período de assimilação, né? Um período assimilacionista, onde os negros queriam, ou eram obrigados, né, a assimilar o cabelo negro e tal. Bom, depois, com o black power, exatamente isso é poder negro, né? Depois de que a gente começa a fazer o que o Tarif chama de antirracismo diferencialista, é exatamente a possibilidade de ser diferente e obrigar o respeito ao diferente, né? Então, quando essas meninas e esses meninos começam a fazer essa discussão do cabelo crespo, não é só também para a questão estética, não, né? É para que um dos casos de denúncia de racismo na cidade de São Paulo foi quando uma professora estagiária negra, estava com o cabelo black e foi sugerida, na verdade, o patrão não sugere, patrão obriga, né? É, sugerida que ela alisasse o cabelo, né? Porque ela não estava, conforme a beleza que eles acreditavam, ser necessária. Então, é importante esse episódio, eu acho que já é um sucesso, né? Já é um sucesso, cada vez cresce mais. É importante, eu tenho uma sobrinha, Nicole, eu tenho uma sobrinha de 10 anos e ela também passa por isso no colégio, né? Essa primeira, essa coisa de que, apesar que ela, nesse caso, ela é até mais interessante que a própria mãe dela, porque ela quer soltar os cabelos, ela quer, a mãe dela, inclusive, tenta protegê-la, né? Mas ela quer soltar os cabelos black, ela quer assumir essa estética negra. Então, para nós é muito importante e salutar que isso aconteça e eu acho que já virou uma marca da resistência aqui em Porto Alegre. E a presença da mulher, como é que tu percebes? É que nós temos que entender o racismo como estrutural, né? A pirâmide social brasileira, ela não é dividida em gênero, né? Primeiramente. Ela tem primeiro um recorte racial, né? Então, quando as pessoas dizem que as mulheres ganham menos que os homens, isso não é total verdade. Porque as mulheres brancas, elas ganham melhor que os homens negros. Tem mais tempo de estudo que os homens negros. E as mulheres negras? E as mulheres negras, por conseguinte, elas ganham menos que os homens negros. Então, a pirâmide, ela é primeiro racial, homem branco, mulher branca, depois homem negro e mulher negra. Então, a mulher negra, ela está à base da pirâmide, né? Mas não é de tudo verdade quando a gente diz que as mulheres, como um todo, né? Eu dizia, tinha uma deputada gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, que quando... Aqui, 55 deputados, só tinha sete deputadas, né? E ela disse que ali era a casa das sete mulheres e tal, reivindicando, por justiça, inclusive, que tivesse mais mulheres. O que nós, no movimento negro, lembravamos? Só um pouquinho. As sete mulheres que estão aí são mulheres brancas, né? Então, a importância de nós entendermos o recorte racial, primeiramente, na questão do poder, né? Na questão... Tem poucas juízas mulheres. Tem. Quantas juízas negras nós temos? Quantas promotoras negras nós temos? Quantas delegadas de polícia negras nós temos? Nós não temos, né? Há pouco tempo, eu tive um debate, a convite do desbargador Roger Halper Hills, e conhecemos a primeira juíza federal substituta, agora, neste último concurso. Tivemos, também, a primeira defensora, esta, para mostrar, inclusive, a importância e o sucesso das cotas raciais, com cotas raciais, ela é a primeira defensora pública em cotas raciais aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos alguns avanços importantes, nós temos que pautar, mas, principalmente, nós temos avanços importantes. E, para mim, o maior avanço, o avanço mais necessário, é que a sociedade brasileira consiga se entender enquanto potencial racista. E eu falo isso, as pessoas se assustam, né? Eu digo assim, a pessoa que não é negra, a pessoa branca, ela tem que se entender, isso é um processo psicológico de desconstrução do racismo, ela tem que se entender como potencial, possibilidade de manifestar o seu racismo. Aí, as pessoas ficam muito assustadas. Mas, as pessoas conseguem entender quando eu digo o contrário, que digo que todo homem, ele é um potencial machista. Aí, as mulheres entendem. Quando eu digo que todo o heterossexual, ele é um potencial homo-lesbofóbico, né? Porque a gente, se é uma coisa que a gente aprende no Brasil, é ser racista, machista e homofóbico, e lesbofóbico. Então, isso é uma desconstrução, né? Eu costumo dizer que o que o movimento negro ganhou foi conseguir pautar no Brasil, todo mundo consegue entender hoje, que o Brasil é um país racista. Qual é a dificuldade? Entender onde eu manifesto o meu racismo, como se manifesta esse racismo. E isso, eu acho que talvez seja a grande pauta do movimento negro agora. Perfeito. Temos muito ainda a discutir, inclusive, sobre os direitos da população negra já nesse século, depois de tantos embates, tanta evolução e também involuções, infelizmente. Nós vamos para um rápido intervalo, você não perca o Debate TVE já volta, vai enviando a sua pergunta aí pelo WhatsApp, pelo Facebook. Fica com a gente. E voltamos. O Debate TVE dessa quinta-feira trata da consciência negra, direitos, racismo, preconceito. Hoje recebemos aqui no Morro Santa Tereza os nossos convidados. A advogada Letícia Lemos da Silva, que é advogada de Maria Mulher e ainda o Gleidson Renato Martins Dias, que é especialista em direito público. Lembramos que o Debate TVE é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie sua dúvida, seu comentário, sua crítica. Também participe pelo Facebook. Bom, falávamos ali, então, do espaço, da evolução ou não, do espaço do negro, da mulher negra, em diversos setores, né? Desde a política até o meio artístico. Então, seguindo dentro dessa questão, queria que vocês falassem um pouco sobre os direitos da população negra nesse século, né? O quanto avançou, que direitos que até não são tão conhecidos, né? Dessa população e que devem chegar até ela. Também, a gente sabe aí, estávamos falando do meio artístico, como é que fica também essa questão, tinham cotas que foram criadas de participação na televisão, no cinema, né? Todas essas questões aí, eu queria que vocês entrassem nisso agora, começando contigo, né? Eu acho que o que tem de muito novo e que tem dado muito certo são as cotas raciais, né? As cotas raciais, a foto, para quem viu a foto da URGS agora no dia 20, é uma foto histórica, né? Uma foto histórica onde a gente vê centenas de meninos e meninas negras que serão os advogados, os engenheiros, os médicos, né? Então, as cotas raciais, ela modifica radicalmente o lugar que a sociedade brasileira planejou para a população negra, né? Porque quando a gente fala de racismo, a gente tem que entender o racismo como um processo de poder, onde a população hegemônica, a raça hegemônica, a raça branca, ela pensa isso de forma direta ou inclusive indireta, né? Ou seja, de forma intencional ou não intencional, um lugar para a população negra, né? E isso acontece de várias formas, desde questão mais comissiva mesmo, né? Fazendo determinada... ou inclusive não acreditando. Tem, por exemplo, um caso ontem, aconteceu um caso na Assembleia Legislativa, infelizmente eu esqueci o nome do deputado, mas nós oferecemos ontem uma torta para ele e vamos oferecer, inclusive, uma torta. Nós vamos... um deputado aqui na Assembleia Gaúcha, ele disse que, para parar com a questão... Isso que era o prêmio ali da consciência negra e tal, né? E aí ele disse que era para parar de falar em consciência negra, que era... vamos falar em direitos... Para parar de vitimização e para... para que a gente pudesse, enfim, falar em direitos... em consciência humana, né? Então, existe uma rede e aí nós... eu... ontem eu tive uma oportunidade que eu refaço e nós vamos, inclusive, fazer isso, levar até o gabinete do deputado uma torta e já escolhemos a confeiteira, que é a mesma confeiteira da Histórias Cruzadas, porque o recheio da torta é a mesma coisa que o deputado falou. Então, tal, provavelmente ele vai se sentir bastante... Não. Por favor, nos diga o recheio da torta. Quem viu o filme com Histórias Cruzadas... É um... Um grande filme. É. Então, nós vamos organizar isso direitinho, vamos lá, porque quem fala em consciência humana, com todos os avanços, com os jovens negros sendo assassinados, com terreiros de candomblé, com a participação de setores da Igreja Neopentencostal, sendo assassinados do Rio de Janeiro, né? Com todos os... O público LGBT que é assassinado, são o povo LGBT negro, com qualquer tipo de crise, as pessoas negras são as primeiras a ser dispensadas por todas as empresas. Falando nisso, eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço para a nossa companheira, a Fernanda Carvalho, deixar um beijão para ela. Então, é inadmissível que, num momento como esse, venha um deputado falar em consciência humana. Então, nós precisamos, inclusive, vamos analisar, eu estava fazendo isso hoje, inclusive, a possibilidade jurídica, né? Para interpelar o deputado, porque não dá mais para aturar com toda a mídia hoje discutindo, nós temos avanços sérios, né? Que um parlamentar se posiciona dessa forma, né? E isso é um dos problemas do racismo, porque a pessoa, o racismo, qualquer um acha que sabe, né? Eu costumo dizer isso. Se você é chamado para falar sobre física nuclear, você vai dizer assim, ó, não entendo nada disso. Você vai falar sobre medicina, não, não sou médico. Sobre racismo, qualquer um tem que adaptar, sem ler nada, sem estudar nada, né? Como se isso fosse algo raso, né? E mostra, não só o despreparo desse deputado, mas principalmente o seu racismo, né? E nós não vamos deixar assim. Sim, e na verdade, quando a gente fala em a questão da consciência humana, né? Vem de novo a pergunta que tu fizeste, quais são os direitos do povo negro? Os direitos do povo negro são os mesmos do povo branco. A Constituição está dizendo isso. Mas nem sempre são cumpridos. E aí que a gente não fala em consciência humana. Por que a gente tem que falar em consciência negra? Porque a gente sabe que os direitos estão aí para todos, mas há uma parcela da população, e essa população, ela é negra, que é deixada de lado. A elas não é concedido, garantido esses direitos que a Constituição prevê. E aí, para isso, a gente tem que ter outras formas de aplicação das mesmas regras. Então, se está sendo a Constituição, no artigo 5º, está dizendo que todos somos iguais perante a lei, tem algumas pessoas que atualmente são mais iguais que as outras. Então, a gente precisa de normas que regulem isso. E nesse momento, a gente já, na Convenção de Durban, lá em 2001, quando o Brasil levou mais de 500 delegados para a África do Sul, para discutir na ONU, a Conferência da ONU, discutir o racismo, e lá o governo federal reconhece que o Brasil é um país racista, após serem apresentadas inúmeras questões, principalmente no âmbito do trabalho. Reconhece, nós somos um país racista e nós precisamos, sim, de apoio, de ajuda, e é aplicada, então, as ações afirmativas, que, dentre elas, nós temos as cotas raciais. Então, e a gente tem que entender que essas cotas raciais, elas vieram aos direitos dos negros, não, elas vieram justamente para tentar fazer com que a legislação, que é para todos, seja aplicada igualitariamente e não está sendo. Isso eu entendo, eu sei que o senhor quer falar. Eu sei que o senhor quer falar. E isso a gente tem que discutir. Claro que depois, acredito que a gente vai ter um espaço para falar sobre a questão do crime de racismo, o crime da injúria racial, mas esses crimes não cabem só à população negra. A gente é para todos também. Então, se uma pessoa branca passar por discriminação racial, a ela também vai ser, ela pode buscar apoio nessa legislação racial. No entanto, quando a gente fala em crime de racismo, injúria racial, na nossa mente, atualmente a gente sabe quem é a vítima. Mas eu queria, eu não me recordo agora exatamente o nome correto, mas eu sei que aqui em Porto Alegre, na prefeitura, tinha um setor específico ali em que eles falavam bastante do estatuto, tinha um estatuto da igualdade racial. Existe um federal e um estadual. E eles falavam bastante do estadual. No que que consta esse estatuto e também o federal, né? O que que é necessário, assim, resumidamente, a gente poder mostrar para a população? E o quão importante ele tem sido, efetivamente tem funcionado? Não, é que, como tem, a gente costuma dizer que tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Isso é um jargão popular, todo mundo conhece. O estatuto estadual, ele tem, no meu ponto de vista, um marco jurídico interessante, né? Porque ele não é só o estatuto da igualdade racial. Ele é o estatuto da igualdade racial e combate à intolerância religiosa, né? Então, já prevendo-se esses problemas. Porque se é um caso também muito importante, que nós temos tido vários problemas, é a intolerância religiosa. Outros vão chamar de intolerância religiosa, vão chamar de genocídio do povo tradicional, outros vão chamar de racismo religioso. São vários conceitos que têm sido apresentados, mas tudo querendo dizer a mesma coisa. Ou seja, existe um projeto político, né? Não é à toa que a gente fala em bancada da Bíblia, né? Então, existe um projeto político onde essa função, essa visão de mundo, eles entram para dentro do Estado, né? E se apropriam do Estado, fazem, criam normas. Só para dar um exemplo, nós criamos um... Existe o Conselho Estadual do Povo de Terreiro, eu faço assessoria jurídica para o Conselho Estadual do Povo de Terreiro, onde o presidente é Babadiba de Emanjá. E nós criamos ali, juntamente com a Defessoria Pública do Estado, um Ouvindo Povo de Terreiro, que inclusive foi premiado no ano passado. Porque existiam várias formas dissimuladas de racismo religioso, onde um problema aparentemente da ordem civil ou ambiental escondia a intolerância religiosa. E, pasmem, pior que isso era a anuência, a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Um caso específico, na cidade de São Leopoldo, uma mãe de santo foi proibida de sair da cidade. E a sentença do juiz dizia isso, entendeu? O que eu estou dizendo, estou falando da sentença do juiz. A sentença do juiz dizia para ela ter aula de saúde pública no município da cidade. Entende? Então, aí quando a gente vê que o judiciário toma um posicionamento desse, e quando a gente vê a anuência, a inércia do Ministério Público, que deveria ser o famoso custos-leges, aí a gente fica muito preocupado. Fica muito preocupado. Então, óbvio, existem avanços legislativos, mas os avanços legislativos, eles têm que estar juntamente com o avanço político. E nós estamos, como todos nós sabemos, num retrocesso total de direitos no Brasil. Em nome de um problema fiscal que, na verdade, não existe, tem se ruído várias instituições públicas no Brasil. E quem perde com isso? A população mais carente, por óbvio, a população negra. Então, existe avanços legislativos? Existe. Mas nós precisamos, também, juntamente com isso, criar torturas de políticas públicas. Porque, para acabar com o racismo, somente mudando as estruturas. Porque, quando a Letícia fala em... Por que a gente, geralmente, não fala em direitos humanos, em direitos fundamentais, embora, obviamente, quando a gente fala em combate ao racismo, a gente fala em direitos humanos e fundamentais, porque nós temos que ter uma especificidade de luta. Porque, quando a gente, infelizmente, é o que alguns teóricos estão chamando de branconormatividade. Se existe a machonormatividade, que tem umas teóricas também que estão dizendo, ou seja, o mundo é pensado para os homens, então, tem estruturas que as mulheres não podem usar batom, tem estruturas que as mulheres não podem usar saia, enfim, então, existe também a branconormatividade. E só rompendo essa branconormatividade com políticas públicas sérias de reestruturação do Estado da sociedade. Perfeito, Letícia. Respondendo a tua pergunta, a questão dos estatutos, então, eles vêm para regular algumas condutas da população negra, dizendo que é possível fazer, que pode, que não pode, mas não tem, infelizmente, um caráter. O judiciário, atualmente, não aplica conforme, quando alguém não aplica adequadamente o estatuto. Então, quando o Gleison disse que ele é uma regra, uma lei que, na prática, não funciona, é isso mesmo. Não aplica, não funciona, não reconhecem essas normas e essas regras. Então, e por que não se faz isso? Porque ainda, realmente, o judiciário, hoje em dia, é ele que vai sentenciar as causas, embora a gente saiba que tem racismo, isso eu já falei em outros espaços, hoje eu já falei, acho que eu estou até rouca, porque eu já falei sobre isso. embora eles, a gente entenda que há racismo, há legislação para isso, mas na hora da aplicação, na hora que alguém diz que passou por uma discriminação racial, quando a vítima é um negro, a gente pergunta, será que foi isso mesmo? Será que era racismo? Será que ele entendeu errado? Se questiona. Se a gente disser que, se eu digo que a pessoa passou por uma discriminação racial e ele, a vítima, era um judeu, todo mundo sai em defesa, todo mundo levanta a bandeira, o juiz vai lá e condena severamente a pessoa que praticou o crime de racismo contra um judeu. Não à toa. Mas este olhar para a pessoa negra ainda não ocorre. E aí eu digo, não é só uma questão judicial, mas é ele que deve aplicar a norma, mas também ao restante da sociedade. Todo mundo questiona isso, esse questionamento. Então, há sim algumas legislações específicas justamente por conta disso. E mesmo assim, há uma grande debilidade em aplicá-las. E há uma dificuldade, na verdade. E quais são as barreiras, qual é a burocracia, o que falta? Para isso. Na verdade, às vezes não falta nada. Essa semana, eu estava fazendo um recurso de uma médica que é negra e quando ela vai assumir o interior do Paraná, ela usa dread. Então, ela é chamada, ela chega na cidade, ela é chamada pela secretária da saúde que senta com ela juntamente com outra moça e diz assim, eu entendo que seja melhor, a gente falou na estética no bloco passado, eu entendo que seja melhor você mudar esse teu cabelo, porque eu acho que até cheira mal, deve cheirar mal. Os pacientes não estão acostumados com médicas com esse tipo de cabelo. Então, eu já vou te avisando. Na verdade, eu chamo essa pessoa de racista inconsciente, porque na concepção dela, e é isso que ela justifica em juízo, ela queria ajudar, ela estava dando um toque. Mas ela ofendeu e constrangeu aquela médica. Na sentença, a qual eu estou apelando, o juiz diz o seguinte, mas não houve crime neste caso, disse que eu estava no âmbito cível, eu não estava pedindo, não estava criminalizando a conduta, porque não era um crime de racismo propriamente dito, mas era uma prática de discriminação racial passível de um processo de indenização de danos morais. Mas o juiz diz o seguinte, ele entende o seguinte, que não, não houve crime nesse caso, não houve, porque não é uma prática ilícita. Embora ela tenha agido com preconceito, a secretária da saúde, ela só tentou informar. E como não era crime, também não ensejava danos morais. Ele fez uma lógica, ele deu uma volta, e eu digo isso, o racismo, ele é redondo, sai o boa aparência e se apresenta o currículo com foto. Então, neste caso, como eu estou na esfera cível, ele diz que, ah, sim, como não é, o crime de racismo não gera dano moral, mas eu não estou na área criminal. Mas constrangeu. E ele entende que ela agiu com preconceito. Se eu ajo com alguém com preconceito, é óbvio que eu estou constrangendo aquela pessoa. Quando eu aplico esse preconceito, estou discriminando. E constrangeu. E mais, o conceito de discriminação, ele é constitucional. O conceito de discriminação é constitucional, pela Convenção Internacional de Toda Forma de Discriminação. E ali, inclusive, ele tira a possibilidade do dolo. Entende? Então, não tem... Eu tenho um termo que eu chamo de hermenêutica jurídica da branquitude. Então, que é um problema que nós estamos enfrentando, que é, ou seja, a hermenêutica jurídica da branquitude, que é a forma de interpretação utilizada pelo judiciário, ela é uma forma que não enfrenta o antirracismo. Porque, primeiro, porque nunca foi preparada. Não existe uma faculdade de direito no Brasil que discuta racismo e antirracismo. Esses profissionais entram e saem das universidades sem nunca ter, a não ser, casos esparços de um determinado professor ou professora que vai querer abordar isso. Agora, não é curricular. Na Semana da Consciência Negra. É, talvez seja. Vai ser, especificamente, no mês de novembro. E já começa um problema. Aí, há um outro problema, que é essa forma de aceitar o racismo, de não procurar estudar sobre o... E existem vários artigos, vários livros, inclusive na área do direito, que poderiam... Mas existe um desinteresse. É sempre vitimizado a discussão. Ela é colocada em segundo plano. Até porque não é um caso que eles vão passar. Então, não há uma preocupação. O que é um problema. O que é um problema. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Agora, na volta, eu quero até perguntar para vocês como é que fazem a questão das denúncias, como é que está essa questão aqui, a quem deve se recorrer. E adentraremos mais na questão do racismo. Você não saia daí. Vai vendo sua pergunta. O Debate TV já volta. E voltamos com o Debate TV dessa quinta-feira, que dentro da Semana da Consciência Negra vem refletir sobre questões como valorização ao povo negro, direitos, combate ao preconceito. Para isso, recebemos aqui hoje os nossos convidados. A advogada Letícia Lemos da Silva e o especialista em Direito Público, Gleidson Renato Martins Dias. Lembramos que o Debate TV é transmitido ao vivo nas redes sociais. No site da TV é participe pelo WhatsApp 984516352 e pelo Facebook, onde há transmissão ao vivo. Já vou ler aqui as perguntas que estão sendo enviadas, mas então retomando ao que iniciamos ali no bloco anterior. A questão das denúncias. Rapidamente, aqui em Porto Alegre, aqui no Estado, a quem deve se recorrer? Aonde, por exemplo, lá em João Pessoa, onde há casos inúmeros de racismo, ligados inclusive à intolerância religiosa, o governador assinou um decreto nessa segunda-feira, dia da Consciência Negra, criando uma delegacia de repressão ao racismo, à intolerância religiosa e à homofobia. E aqui no Rio Grande do Sul? E aqui em Porto Alegre? O que nós temos? A quem recorrer, a quem denunciar? Boa pergunta. O que nós temos? Na verdade, nós temos as delegacias de polícia como um todo, que devem e deveriam atender a população que passa por discriminação racial e por crimes, que são vítimas de crime de racismo. No entanto, ainda hoje, a população negra tem uma séria dificuldade em poder acessar esses espaços, porque, na verdade, ainda entendem que o policial se sente apto, como o doutor Leiton já falou, a pessoa não estudou, ela não estudou isso, ela não, na academia da Polícia Civil, ela também não trabalha com direitos humanos voltados para a questão racial, mas ela se sente apta a ouvir o que a pessoa tem a dizer, que isso não é racismo. Me permite. E ainda, já lhe permito, claro. Então, mas ainda assim, é o espaço que atualmente a população negra tem para buscar perante o governo, os espaços, quando é vítima do crime de racismo, como é assaltado, quando é assaltado, quando sofre outro tipo de agressão. Duas coisas. Primeiro, eu coloquei esses dias, porque, assim, tudo que é aparentemente absurdo, ridículo num filme, que jamais aconteceria na vida real, conosco acontece. E eu estou referindo a um caso no Rio de Janeiro, se não me engano, de um homem negro, artista, inclusive, que foi roubado e saiu correndo. E ele foi roubado e saiu correndo, e os seguranças pegaram ele e entregaram ele para os próprios assaltantes. Exatamente. E ele foi espancado, colocaram um cachorro, ele foi mordido. Até aí, já, o quadro da dor e do absurdo já estaria pronto, mas tem o pior, que é a participação do Estado. esta vítima do racismo foi na delegacia e a delegada disse o quê? Que ele estava exagerando. Que não é bem assim, que não era por causa de... Que os seguranças suspeitaram, agarraram ele, não é porque ele era negro. Porque ele estava correndo. É, entende? Então, é um absurdo. E nós, a última conferência do povo negro aqui no Rio Grande do Sul, nós solicitamos, sim, a criação de uma delegacia especializada contra o racismo e a intolerância religiosa. Foi pauta em várias cidades do interior e aqui no Congresso Estadual. E também nós levamos para o Congresso Federal. Mas, na verdade, acabou não acontecendo. Eu acho, sim, uma saída importante, até porque a gente vai conseguir trabalhar com os profissionais. Aí, o profiss... É como a delegacia da mulher. Sim. Vai ter um profissional lá formado com... Habilitado para conseguir identificar essa vítima, receber essa vítima, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aumentou em 250 o número de denúncias contra o racismo no DISC-100, né? No DISC-100, olha aí. Mas, agora, qual o caminho dado para isso? Aí, esbarra no que eu chamo na enemeneutica de lei da branquitude. Porque o profissional que vai pegar aquela denúncia, provavelmente vai desqualificar aquela denúncia contra o racismo, né? Então, fica bem difícil. Tem como recorrer também nas secretarias... Em algumas secretarias, né? Tanto municipais como estaduais aí de direitos humanos, eles têm ali nessas secretarias setores, né? Tanto para a homofobia, como para o racismo. Existem essas secretarias, tá? Havia, não sei se ainda existe, o CRVV, Centro de Referência a Vítimas de Violência. Dentro de Maria Mulher, até 2011, nós atendemos o programa SOS Racismo, onde a gente recebia as denúncias de discriminação racial. E oferecia, então, quando versava a questão de injúria racial, a gente apresentava queixa-crime, ou, então, a gente apresentava representação perante aos órgãos estatais. Já existia essas secretarias, né? Quando acontecia a questão racial, elas remetiam para nós, elas não atendiam. O programa se encerrou em 2011, início de 2012. Até 2016, a secretaria me ligava quando alguém era discriminado. E aí eu pensei, pô, mas aí já passou cinco anos, quase cinco anos, vocês já podiam ter se aparelhado, se equipado melhor, ou tentado entender o processo, saber como agir. Só que não há este interesse. Isso que eu ia dizer. Não há este interesse. Bom, dentro disso, eu trago, então, a pergunta da Georgia, que chegou aqui. Tem um caso que aconteceu na minha instituição de trabalho, que é muito conceituada no meio, e uma colega negra foi chamada de macaca, entre outros. Recorria a todos os órgãos para denunciar e nada andou, nem com o BO. A menina foi, inclusive, ameaçada e depois que esfriou o caso, ela mesma pediu demissão, pois nada ocorreu e a pressão foi grande. Fiquei frustrada. Sim, eu também ficaria frustrada, mas se eu contasse para você que dentro do SOS Racismo, nós tivemos um caso onde uma moça, uma senhora, ela era chefe, uma senhora negra, ela é chefe de um setor e ao passar na impressora, ao imprimir alguns documentos, sai por engano uma impressão de um e-mail institucional de uma funcionária subordinada a ela para a outra, do mesmo setor, dizendo a macaca estava com a macaca, está com a macaca hoje. Ela manda assim, a macaca está com a macaca. Então, ela recorre à época, recorreu ao advogado, que é isso que tem que ser feito, registra a ocorrência, busca um advogado que entenda, que tenha uma especialização nessa área, para que ele possa orientar corretamente e ofertar uma queixa-crime, porque isso é um caso de injúria racial. Pois bem, nós ingressamos com esse processo e a acusada, nem em juízo, explica o seguinte, que na verdade, ela não estava se referindo à minha cliente, ela não estava se referindo à chefe, e sim à mãe dela, porque o fato tinha ocorrido uma segunda-feira, e ela tinha discutido com a mãe dela no domingo, e ela costumava chamar a mãe dela de macaca. Mãe dela branca, diga a situação. Obviamente ela era branca. O pessoal ia entender. Eu não posso nem te garantir que ela fosse branca, porque a mãe não veio em juízo, veio o pai, para confirmar a versão da filha, e dizer sim, ela chama a mãe dela de macaca. Mais absurdo ainda é o juiz sentenciar dizendo, vou dar o caso como improcedente, porque na verdade ficou comprovado que a ré chama a mãe dela de macaca, e não chamou, não teve a intenção de chamar a sua chefe. Tá certo. Antes da manifestação aqui dele também, o nosso programa já está se encaminhando para o final, estamos nos minutinhos finais, e eu preciso falar rapidamente aqui, quero agora as considerações finais de vocês, retomando toda essa discussão, e incluindo aí os últimos casos de racismo que tivemos aí com grande repercussão, que foram de um jornalista, de uma grande rede nacional, e também da Thais Araújo, atriz, nós tivemos aí essa notícia aí de hoje, que o Fórum Nacional de Democratização vai apresentar uma representação contra o presidente da empresa brasileira de comunicação, Laerte Rimoli, que ridicularizou o discurso da atriz Thais Araújo sobre o racismo no Brasil, ela que falou sobre o racismo, afirmando que a cor do filho dela fazia com que as pessoas mudassem de calçada, então, a entidade pediu a imediata demissão do gestor da EBC, vai apresentar representação contra ele ao Ministério Público Federal. Sobre esses exemplos e sobre o que configura ou não crime e sobre as conclusões de vocês, eu já peço as considerações finais nesses minutinhos finais. Primeiro, todo apoio à Thais, né? Eu acho que a Thais cumpre um papel importantíssimo no Brasil, hoje, ela e Lázaro Ramos cumprem um papel importantíssimo não só para a sociedade brasileira, mas também para as crianças, sejam elas negras ou não negras, de um casal consciente da sua cor e consciente do seu papel na disputa. No seu lugar de fala. No seu lugar de fala, né? Então, eles cumprem um papel excepcional, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, sim, eu acho que tem que denunciar, né? Nós continuamos querendo que o Ministério Público Federal, que o Judiciário comecem a entender a importância de nós barrarmos o racismo no Brasil e é importante ele criar a responsabilidade de buscar o que mais tem se falado, quais são os teóricos que escrevem sobre isso, enfim. Tem um caso que eu aprendi com o desembargador Rui Portanova nesse mesmo exemplo, que é uma sentença do juiz que o cara tinha sido chamado de macaco e o juiz falou o seguinte, aqui no Brasil é assim, Pocatelha é chamado de, careca é chamado de Pocatelha, não é chamado de neocinede e negro é chamado de macaco, isso é a sentença da sua excelência, o senhor Estado representado pelo juiz. Qual o problema disso, né? É que quando a pessoa te chama de macaco, ele está tirando a tua humanidade, né? Então, ele está dizendo que você não é humano, né? Então, eu não tenho problema, inclusive, isso foi tema da minha pós-graduação, eu não tenho dúvida alguma que em se tratando de macaco, nós não estamos diante de injúria racial, de crime de racismo, né? Embora isso vai ser uma briga de interpretação, né? Enfim, né? Esse é um ponto. Mas faz considerações para a gente, para eu não monopolizar aqui o próprio... Agradecer novamente, né? O espaço, porque é muito importante e eu sou testemunha, já vim aqui algumas vezes, que esta emissora não faz discussão da questão racial somente em novembro, que é muito importante, né? O racismo no Brasil tem que ser tratado diariamente, as pessoas têm que analisar a sua forma de manifestação de racismo, nós temos que criar estruturas para combater o racismo, nós negros e negras somos hoje 54% da população brasileira e nós estamos prontos para dirigir o Brasil, nós estamos prontos para dirigir o Brasil, né? E quando nós falamos que vamos dirigir o Brasil, nós falamos e dirigimos o Brasil com inclusão. No Quilombo dos Palmares conviviam negros, brancos e indígenas, né? Quando nós dirigimos o Brasil, nós vamos dirigir o Brasil de forma democrática. Tá certo. Um minutinho, então, para as tuas considerações finais. Eu agradeço novamente o convite, é sempre um prazer participar de programas aqui nessa empresa. A questão, o racismo, eu acredito que tenha necessário que todos nós, negros e brancos, comecem a olhar as nossas práticas. O racismo não é só um problema dos negros, o racismo não é só um problema dos brancos, é de todos nós. E nós temos que ter essa compreensão primeiramente e começar a nos analisarmos. eu ouvi hoje à tarde de uma moça que ela se referiu que andava num ônibus e que ela se pegou apreensiva. E quando ela tenta entender por que ela estava tão apreensiva, ela repara que ao redor dela só tinha pessoas negras. E aí ela se dá conta de que ela é racista. Ou pelo menos naquele momento ela estava tendo uma conduta racista. Ela tinha sido criada e preparada para ter aquele receio da população negra. então é por aí que a gente tem que começar. Quando alguém nós temos que ser abertos como a gente é em todas as outras situações. A gente falou a questão das lésbicas, dos homossexuais. Nós temos que ser sensíveis. A gente tem que ter uma sensibilidade na escuta. E como diz Maria Conceição a gente tem que ter os olhos de ver. Nós sabemos sim ainda infelizmente quem é a população que mais passa por discriminação racial neste país. Tá certo. Muito obrigada aos nossos convidados. Teríamos aí muitas questões ainda a ser discutidas. Obrigada também a sua audiência. Até amanhã. O Debate TV está de volta.